Nossa, prima, você tá a mesma coisa, né? Não muda. Aham, gato e gostoso. Não, não, botando homem pra correr de você. Escuta aqui, garota, você não tem um monte de motelzinho pra tomar conta lá no Lins, não? É que eu tô em expansão, sabe? Eu tô procurando um terreno pra abrir um motel aqui no Meia. Acontece que o Meia é muito pequeno pra nós duas, meu amor. Nossa, mas você não ocupa espaço nenhum. Olha, só não dou um tapa no meio da tua cara, porque tu entrou agora. Não, porque você não dá altura. Se teu braço chegar aqui, não chega nem no meu pescoço. Dá licencinha que eu vou falar com o Pasquale. Vai falar o quê? Que isso? Vou falar coisa íntima, intimidade nossa. Ah, tá. Vai dizer agora o quê? Que tem alguma coisa com ele? Te, 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 tenho. Gente, quando gagueja, é porque é mentira, eu te conheço. Não é, sua louca! É mentira, sim. Você quer saber de uma coisa? A gente tá ficando, tô ficando. Olha, eu vou arrancar esse teu mega ré pra tu deixar de ser barrigo. O meu mega ré é empopopopopoportado. Tô ficando de onde? De madureira, né? Só se for. Não, 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 não.